E a verdade sempre vence, mesmo que a mentira possa te enganar E ainda também te convence O link do podcast completo na descrição Já se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações E também deixa seu like, rapaziada Se você quer divulgar o seu som, sua marca É só me seguir aí nas redes sociais Me chamar lá no Instagram Vou deixar o número pra contato lá É só me chamar e a gente combina a sua divulgação Acompanhe Eu acho que o rap Não é que a gente tem que... Muita gente concilia o rap muito agressivo Com a realidade muito nua Como apológico Quando você fala assim, fulano levou um tiro, né? É uma coisa Quando você fala assim, bagaçaram a cabeça daquele bicho na bala Todo mundo fala, é um absurdo É, a mesma coisa com palavras diferentes Outras palavras Aí assim, dentro do contexto do rap De um tempo pra cá, nada contra Eu quero deixar isso bem claro pra galera que tá assistindo Eu até converso muito isso com o Ney Eu curto, mano, um rap de entretenimento Eu acho massa Você tem que falar de bebida Mulher, carro, produção Pô, super apoio Só que chegou um tempo Que tá muito chato, pô Tu acha, Gabriel, que já tá chato, já? Tá chato pra caralho, mano Mano, tem hora que eu... Antigamente, quando eu entrei no rap Isso, há 25 anos atrás Quando eu entrei no rap A postura... Não é que a postura hoje mudou Mas... Mudou É a verdade Porque, tipo assim Quando eu entrei no rap Eu queria ser assim, mano Olhar pros caras Os caras, tipo, né? Pá O cara do rap chegava na quebrada Queria ser o rei Queria, mano Queria ser o rei Curtir o álbum Você chegava na quebrada Chegava lá Olha os caras Fulano ali canta rap Bicho ali, ó Canta rap Tinha conceito, pô Na quebrada Respeitado Tinha conceito Tá ligado? Tinha conceito ainda da malandragem Hoje em dia Os caras choram na internet, mano Mano Pô, velho Nada contra, pô Tipo, tu vai na internet hoje Tu lembra do KLB? Lembro, lembro Tem muito grupo que é a mesma coisa, mano Tá muito fresco, rei Tá ligado? Tá muito chato, pô Nada contra, mano Eu acho que tem que ter, pô Tem que ter o rap de entretenimento Eu sempre falo isso pros caras Mas se enfrescar demais, mano Deixar o bagulho muito... O rap tá tipo plástico, pô Na verdade, velho Quando a parada... Beleza Beleza A gente fala assim As palavras da gente Às vezes não é muito bem compreendida Tá ligado? E é até embaçado A gente fazer uma parada ao vivo Porque a gente não se compreende Porque, tipo assim Algumas palavras Tipo, a galera já leva Pra outro monte A internet é isso, né, mano? Mas o que é que eu te falo é real? O que é que eu te falo é verdade? Mesmo se a gente acertar Na palavra Se acertar na palavra Se acertar no conceito No texto No que for Você vai ser julgado da mesma forma Porque a internet hoje é palco de julgamento Quem tá atrás do teclado Fala o que quer O que o Gabriel tava falando aí, mano Que o Gabriel tem a mente muito aberta, tá ligado? Tipo assim É um cara que tem a mente aberta Pra caralho, assim Nas ideias Até às vezes eu não gosto De algumas paradas dele tentando Não, mano Ó, isso aqui é assim É assim, é assim, tá ligado? O Gabriel estuda bem mais isso Mas o que ele fala O que ele passa É que, assim, mano Tem a galera mais sensível mesmo, tá ligado? Tem, pô Sensível Mas tem uns caras que tá fazendo, mano Pra poder ganhar mídia Tipo isso, né, Gabriel? É, mano Tem uma galera que tá falando pra ganhar mídia, pô E tá rolando muito isso, velho Já tá assim Tá voltando os rap pesadão aí também Tá um business sujo, tá ligado? Tá um business sujo Antigamente a gente falava, parava O rap, ele não pode perder o efeito Que, né, gente? Naquela outra vez que a gente conversou O rap, eu acho que ele nunca pôde Ele não pode perder esse efeito A galera não consegue entender O que é entretenimento O que é mensagem Você não precisa fazer um disco todo de mensagem Você quer, mano Um de mensagem E é uma parada Pá, tudo bem Mas aí você querer mudar uma postura Que não cabe Pra mim Na minha opinião Eu não sou o dono do rap Mas no rap que eu escuto Que eu carrego de conceito Não cabe pra mim Tá ligado? Tipo Eu olho e falo assim Não, não é assim que eu quero Tá ligado? Hoje eu vejo Uma grande parte dos moleques Às vezes vai fazer rap Hoje Hoje eu acho até da hora Porque hoje é sonho de outros meninos Cantar rap Cantar trap Cantar boom bap E tal Só que se tu vê A questão dos caras Fala Pô, mas é porque o tempo Passou Sim, mano Mas o que tem a ver O tempo passar com postura? Tá ligado? Porque tipo assim Eu vejo que nem aqueles Mano lá Daquela high card lá Falar que os caras Das antigas Eram falidos E pá Isso é desrespeito Na minha época Que eu comecei no rap Um cara desse falasse isso Ou resolvia no murro Ou na bala Eu lembro disso Eu lembro de como era Resolvida as tretas Tipo Nós tem parceiro Que perdeu o olho, mano Dentro do rap Isso ficou dentro do rap Desconfusão do rap Resolvia lá dentro E ninguém sabia Vem saber hoje 20, 30 anos depois Que já tava tudo resolvido No rap não, mano O cara fala da mãe Do outro, pô Do irmão Da casa Desrespeito demais Mas aí o cara vai resolver O bagulho E não resolve Fica na internet Eu falei Por que esses caras Não se encontram E se matam logo No murro Falar da minha mãe Eu mato, mano Entendeu? Isso aí Não tem esse negócio Por isso que eu falo Tá muito fresco Ou tem treta mesmo De verdade No bagulho E resolve lá fora Ou não suja A imagem do movimento Tá ligado? Porque eu acho o seguinte Eu aprendi isso Com um amigo meu Eu não lembro quem é Aquela frase O rap é compromisso Você tem compromisso Com o rap, mano Você tem um compromisso De não sujar Aquela imagem ali Que foi muito difícil De colocar no lugar Onde tá Então assim Isso causa um pouco Pra mim Eu fico Quando eu vejo Algumas coisas assim Que os caras usam O rap De business Massa Tipo que nem o Matuê Matuê O tribo Hungria Os caras, pô É da hora, pô É massa Precisa disso Tá ligado? Mas agora todo mundo Pegar a mesma coisa Tipo Botar o rap de brinquedo Como se não tivesse mais mensagem Como se é só aquilo O rap é aquilo E pronto Não acredito Então é isso, rapaziada Esse foi o vídeo E se você gostou Não esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal Se não for inscrito Se não me segue no Instagram Segue lá MS.Oficial Com dois O Se você quer divulgar O seu trabalho O seu sonho Sua marca É só me chamar lá Se vemos no próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau